O Banco Central aprovou a criação do Mecanismo Especial de Devolução do PIX, começa a valer no dia 16 de novembro, completando um ano do pagamento instantâneo no Brasil. Você já fez um PIX? Alguém já fez PIX aqui? Sobre esse assunto eu vou conversar com o economista Edgar Leonardo. Edgar, bom dia, Edgar! Bom dia, Cadu. Prazer estar aqui com você. Olha, Edgar, inclusive esse programa do PIX recebeu um prêmio agora, no caso o Banco Central, como um formato de pagamento interessante, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. Mas estava faltando aquela questão do arrependimento, né? Ou então você fez algo errado e aí pedia a devolução. Essa questão da devolução, ela vai resolver realmente esse problema do arrependimento? Olha, Cardinô, na verdade, esse mecanismo que eles chamam de mecanismo especial de devolução, o grande foco dele, Cardinô, é que o banco possa, ao perceber que existe alguma possibilidade de fraude, ele possa, ele mesmo, tomar, né, ele mesmo que eu digo, os bancos, tanto o banco que envia, se comunicando, como o banco que recebe, independentemente do tono daquela conta que recebeu, que muitas vezes, e certamente ele fará parte dos fraudadores, dele interagir. Então, esse mecanismo que vai começar a funcionar agora, quando o banco, como você falou muito, quando os bancos começam a completar um ano de utilização do Pix, é exatamente para agilizar essa possibilidade e que, havendo uma desconfiança de fraude, possa haver, sim, automaticamente um estorno desse valor na conta acreditada, um valor devolvido para quem pagou, claro, com a devida comunicação, para quem teve a conta, eh, debitada, né, sem nenhum problema, o grande foco é esse, claro, existe a possibilidade de alguém, né, Cardinô, que fez uma compra e pagou com o Pix, e por algum motivo, eh, 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 a gente tem aí o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, que dá sete dias para devolução de uma compra, né, e aí dentro do prazo, legalmente, a pessoa faz um contato e diz, olha, me arrependi, fiz uma compra online aqui, e tô arrependido, quero a devolução. Você pode ter, por exemplo, um item, você comprou dez itens online e você quer devolver um porque você não tá satisfeito, não gostou da qualidade, ou se arrependeu, seja lá o que for. O vendedor, ele já tem essa possibilidade de fazer a devolução total ao parcial, mas o grande problema, Cardinô, é que essa devolução precisava que o recebedor do valor aceitasse fazer a devolução. Existe um prazo de noventa dias e essa devolução pode ocorrer. Todavia, por questões de pessoas que conseguem clonar um celular e conseguem ter acesso às cenas da pessoa, ou conseguem manipular o celular de alguém porque roubou o celular da pessoa, as instituições bancárias, elas percebiam que deveria estar ocorrendo ali uma fraude, mas não havia um mecanismo. Depois que o dinheiro caía na conta de alguém, teria que este alguém tomar uma decisão de devolver. E certamente, não é, Cardinô? Que alguém que estava fazendo uma fraude não ia ter a intenção de devolver. Então, isso vem exatamente para ajudar que os bancos, ao identificar que existe uma possibilidade de fraude, que eles possam segurar, inclusive restituir quem perdeu o valor. Ou seja, vai complementar essa segurança do PIX para que a população tenha maior confiança, né? Exatamente isso, Cardinô. Você acabou de resumir tudo. É exatamente. É mais um complemento de segurança. E vale salientar que até agora nenhuma dessas tão faladas fraudes que muita gente tem dito. Olha, cuidado, não uso o PIX. Não. A questão não é o PIX. O PIX em si, a operação, não sofreu nenhuma fraude. As fraudes têm sido no dispositivo do usuário, ou seja, a pessoa não tem um antivírus, a pessoa deixa o celular na mão de alguém, as pessoas não têm uma proteção de tela com uma senha, com uma digital, para impedir que você deixou o seu celular na bolsa, saiu, voltou e que alguém vá lá e use o seu celular. As pessoas anotam às vezes as senhas, Cardinô. A gente vê muito isso em cartão. As pessoas têm o cartão de crédito e débito e um papelzinho dobrado com a senha colada no cartão. Aí, se o ladrão roubar, ele vê logo que aquilo ali é o PIX. Exatamente. Então, muita gente tem a senha, eu já vi, gente com a senha do banco junto com o celular, dentro do plásticozinho da capinha do celular. Não pode, gente. Muito cuidado. Quando a pessoa vai pegar seu celular, vai fazer uma fraude e depois a gente tem uma dificuldade muito grande para conseguir resolver, porque a fraude não foi no banco, a fraude foi com você enquanto usuário. Conversamos com o economista Edgar Leonardo. Edgar, olha, muito obrigado por tê-lo aqui no nosso programa, hein? Sempre à disposição, Cardinô. Um prazer enorme.